Bom, meus amigos, nós estamos aqui em Pão de Açúcar, a capital da camisaria. Às margens da BR-104, tem um distrito industrial de Itaquaritinga do Norte chamado Pão de Açúcar. E para falar de Pão de Açúcar, ninguém melhor que Luana Taís. Luana, me fala resumidamente o que é Pão de Açúcar. Bom, Pão de Açúcar hoje é o distrito industrial de Itaquaritinga do Norte. Nós estamos localizados num ponto estratégico entre os maiores centros de confecção de Pernambuco, né, Caruaru, Toritama e Santa Cruz. E nós temos aqui mais de 9.500 habitantes e a maioria deles ligado, trabalhando na área de confecção. E me diga uma coisa, você conseguiria mensurar quantas milhares de camisas são colocadas no Nordeste, produzidas em Pão de Açúcar? Aqui em Pão de Açúcar a gente consegue mandar aí para todo o Brasil, em média, quase um milhão de peças mês que estão aí sendo espalhadas pelo Brasil, feitas aqui no distrito de Pão de Açúcar. Por isso é a capital da camisaria? Por isso é a capital da camisaria. Você poderia dizer ao nosso público, em média, quantos fabricantes ou quantas confecções consolidadas há em Pão de Açúcar? Nós temos hoje em Pão de Açúcar uma média de 200 confecções entre produtos variados, diversos. Vai de camisa até moda feminina, passando por cama, mesa e banho. Então a gente tem em média uns 200 confeccionistas trabalhando hoje aqui em Pão de Açúcar. Utilizando uma mão de obra de aproximadamente quantas mil pessoas? Utilizando, ele absorve basicamente toda a mão de obra que a gente tem aqui na cidade. Nós temos aí mais de 5 mil pessoas envolvidas, diretamente ou indiretamente, famílias inteiras que trabalham na área de confecção no setor de vestuário. E você poderia citar, Luana, alguma dessas marcas que fazem sucesso no Nordeste do Brasil e, quiçá, também no Sul do país? Claro que sim. Nós temos aqui exemplos de grandes marcas que já estão aí vendendo para todo o Brasil e, quiçá, realmente, fora do Brasil começando a exportar, como a Rótulo do Corpo. A Rótulo do Corpo também é uma grande marca aqui. Ela já é muito conhecida no Brasil inteiro, até pelo investimento que eles têm na área de publicidade e propaganda e é um exemplo aqui para todos nós. E qualidade também. Também. Inclusive, a gente vai fazer daqui a pouco um especialzinho lá para conhecer mais a Rótulo do Corpo. Mas não só ela. Nós temos Rótulo do Corpo, Moda Base, Digangues, Arenoso. Digangues, que é do, qual nome dele? O Jackson, né? Do Jackson, do Jackson, isso mesmo. E a Magrelo de Mania, que hoje também está despontando aí com relação à qualidade dos seus produtos e despontando em vendas também, né? Da Kelma, né? Da Kelma, isso. Bem, meus amigos, por enquanto é só. Daqui a pouco eu volto, ainda em Pão de Açúcar, para começar a mostrar as ofertas desses fabricantes. TV Shop Show, o verdadeiro e legítimo canal das compras. TV Shop Show, o verdadeiro e legítimo canal das compras.